Vamos ver se esse cara pula aqui, vamos pular aqui o jumentão Jorgnus... Eu só caio com argentino e espanhol, porque boliviano e chileno por que não caio com brazuca aqui? O cara não ia me ouvir do mesmo jeito né? Quando eu jogo sinto muita coceira O cara vai cair justamente aqui Tanto lugar para o cara cair e o cara tem que ir do meu lado Tudo bem, tudo bem Cadê meu amiguinho? Meu amiguinho nada Deixa eu pegar aqui que eu vou dar uma ajuda para o meu amiguinho aqui Pô, não enxergo nada Fiquei vendido aqui nessa árvore aqui maldita Agora eu não consigo sair daqui Cadê o cara? Cadê o cara? Tá onde pô, me diz Ah, ele acertou o cara São dois ou um só? O cara não fala né? Não sei Valeu cara, obrigado, estou tentando melhorar Opa 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 Obrigado Obrigado cara, estou tentando sempre apresar pela qualidade mesmo Opa 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 Cadê os caras, estão brigando aqui esse cara pula muito hein! Toma! Pô! Chato pra caraca! Fallen Leaves! O que que é Fallen Leaves cara? Não sei, eu sou meio noob de algumas paradas aí peguei aqui, pô! esse cara, eu tô panoando esse cara aí amigão! Então vamos aqui, vamos voltar aqui a nossa diversão aqui, vamos pegar... preciso de escudo, tu jogou bem aí cara, parabéns tu merece mas eu também mereço, preciso de um escudo expliquei pra mim o que que é isso aí, Fallen Leaves cara, não sei o que que é Fallen Leaves quer dizer, esse meu amigo aí pulou pulou e não acertou o cara, tudo bem que ali de pertinho eu concordo que ali de pertinho é tenso, é difícil pra caramba esse cara só pula, pode escrever cara, o cara pula pra caraca vamos pegar essa aqui, eu gosto daquela roxinha, aquela roxinha é muito boa essa aqui é bom que recarrega rápido e dá um tecão bom também e essa aqui que é muito boa rajadinha essa aqui, é muito boa aí, agora sim, agora eu tô montado, ih cara, agora não, agora vou ter que pegar essa aqui, essa aqui é porreta eu gosto dessa é onde tinha que você gastar 500 park moeda do mixer ah tá, maneiro cara, porque eu tô transmitindo pra todas as minhas plataformas eu tô transmitindo pro mixer tô transmitindo pro pro mixer eu não sei como é que é essas coisas cara, eu sou muito nube com isso daí tô transmitindo pro mixer transmitindo pro youtube transmitindo pro facebook não, ainda não, vou dar um jeito de transmitir transmitindo pro pra twitch transmit e transmitindo o que mais dl live pra 4 aí, transmitindo pra 4 aí simultâneo sei lá né, aí por exemplo transmitir aí eu quase nunca transmito pra mixer quase nunca transmito nada né mas aí transmitir no mixer parecia você cara tamo trocando uma ideia aí, show pô já deixa aqui com a minha live mais interessante eu tô falando sozinho eu sou ruim também, ninguém quer me ver então a gente une o útil ao agradável o que esse doidão tá fazendo pra lá cara uma campão aberto a gente vai tomar um teco aqui vamos sair fora desse lugar muito louco esse meu companheiro aqui o que ele tá fazendo ali é muito louco é muito louco tá aqui ó, o baú tá aqui que você tá querendo cara cara já tive sim, já tive português de Portugal inclusive teve um cara que me seguiu aí que eu ajudei ele, um portuga de Portugal que eu ajudei ele a completar um desafio do Fortnite o nome do cara é Flakes 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 alguma coisa é maluco gente boa cara, troquei umas ideias com ele aqui no Twitter ah legal né, tu conhecer pessoas de outra nacionalidade bem maneiro, bem má gosto de topar caramba tem um pessoal de Portugal inscrito no meu canal no meu canal do Youtube Youtube! Itaba vamo pra cá, vamo pra cá marquei aqui pra gente ir pro DI eu não tenho espaço na minha mesa pra poder botar uma tela do lado da outra por isso que eu olho pra cima que minha tela fica ali em cima a tela que eu fico monitorando aqui o negócio tá boa, lava aí cara, me explica aí agora conheci mais um aí, show cara maneiro, legal, fico feliz tá frio em Portugal aí? como é que tá aí? já é verão? não é o inverno agora, não é isso? deixa eu me esconder aqui Eita! Tecão do cara hein! peguei um cara aqui atrás hein! tem mais alguém? que teco lindo! gostei dessa aí ô Guta Araújo! isso foi bonito hein! aí tem como fazer aquele negócio que dá pra fazer lá no na Twitch também de... como é que chama? clipar? dá pra clipar? ah pô, esse foi um tecão lindo, dá pra clipar aí? mas é que foi bonito esse, pô show! maluco bobeu ali, cadê o outro cara? aqui ó é claro que aqui no caso do Sniper a gente só... aí chegou mais alguém aí ó! a live começando a aumentar compartilha então os amigos cara! eu vou compartilhar aqui no meu Twitter também siga nas redes sociais aí! sai fora? sai fora! cadê esse meu amigo aqui? esse meu amigo aqui também tá... tá demais ele... deixa eu marcar um ponto aqui ó vamos pra cá ó! pra cá aqui ô Guta Araújo bem vindo cara, seja bem vindo pra ser mais bem vindo ainda se inscreve nos meus outros canais todos lá facebook, me segue no facebook também cara enquanto isso eu vou tentando não morrer aqui vamos doidão? vamos pra cá ó vamos doidão? eita! alguém deu... não fui eu, eu ia realmente eu ia, mas não fui eu não cara alguém mandou-lhe um pecão hein alguém mandou-lhe um pecaço ali e não fui eu foi alguém com uma mira muito ferrada e nós estamos voltando pra cá ó e meu amigão ficou lá e meu amigão ficou lá era botinho ali que era bote com essa porcaria deixa eu pegar uma madeira aqui que eu tô sem madeira aqui e meu amigão tá fazendo lá ele tá indo pra outro caminho é muito louco cara ele vai na cara e na coragem assim? se ele vai eu vou também então vamos lá acho que ele joga sozinho né ele é meio louco assim, ele é meio loucaço ele joga tipo lobo solitário sabe qual é? tá eu acho um maneiro lobo solitário o celular ficou sem bateria cara tá tranquilo acontece é isso mesmo o meu aqui eu já... ih daqui a pouco vou botar o meu pra carregar o meu daqui a pouco vai acabar também meu irmão, meu amigo aqui é loucaço ele foi embora não quis nem saber da hora do Brasil ou de Portugal no caso então vamos nessa, cadê ele então espera aí cara, perto da árvore ali ó ai eu vou ganhar esse aqui, será que eu vou ganhar? pô não sei se eu vou ganhar não tem dois ainda cara posso tomar um tecão a qualquer momento ai tô caindo aqui nessa eu tenho que trocar essa minha cadeira cara pfff ele acertou o cara hein mandou o cara pra China pra vala valeu cara bons tudo aí Gota um abraço pra você cara se inscreva me siga nas redes sociais valeu tamo junto aí obrigado aí pela pela visita na minha live e aí e aí caraca tamo aqui no centro do caos hein Deixa ele lá Deixa ele se matar lá Tomou Peguei aqui o nosso amigo Não sei como que eu vou conseguir Eu consigo trazer ele de volta Vou tentar Vou trazer ele de volta E o carro Alguém já restaurou Esse aqui é o lança Tem que esperar Eu não peguei não? Eu não peguei Boots Não peguei não peguei não? Não peguei não peguei não? Vamos lá. Tem quanto? Tem 5? Agora só tem 4. Só tem 4, será que eu vou? Os caras estão se matando aí. Puts! Gente, eu fiquei em segundo, caraca. Essa eu joguei bem, apesar de eu que na armadilha joguei bem, os caras ganharam. A mãe tava sozinho, meu companheiro é doido pra caraca, doidaço, muito louco. É isso aí, eu gostei desse jogo.